E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Titio D, esse é o canal da Vida e hoje eu tô aqui pra mostrar as 5 melhores cenas do cinema. Vem comigo após o break. O cinema é uma das principais fontes de entretenimento para milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas existem algumas cenas e personagens que ficam na memória da gente por muito mais tempo. Eu vou mostrar pra vocês as 5 cenas mais berés, na minha opinião. Na minha opinião! E pra você que ainda não sabe o que é uma cena berés, são aquelas em que o herói ou o heroína enfrentam um grande desafio e prevalece mostrando sua força que vem com a cidade. No cinema, as cenas berés costumam ser muito bem filmadas e mutadas, deixando os espectadores com o coração na mão pra não falar a cu. Top 5! Essa cena é da série The Boys. Pra quem assistiu, vai saber do que eu tô falando. A série quase toda é um berés atrás do outro. Mas essa cena é que mais me contagiou. Então segue aí! Come on,shifti! Come on! Newberg! Oh, super! Olha o que! E o Theberetta, ok? Top 4 Nesta cena de Star Wars podemos perceber o desespero dos soldados da aliança Com medo de apenas um Jedi Mas não era só um Jedi Era o Jedi Senhoras e senhores, com vocês, Lord Darth Vader Top 3 Todos nós conhecemos as habilidades incríveis de Tony Stark Para construir armaduras que lideram o poder de se tornar um super herói E nessa obsessão para construir sempre uma máquina melhor do que a outra Ele acabou produzindo quase uma centena de marques O que a gente nunca esperava é que ele pudesse usar todas de uma só vez E pra mim esse foi o motivo de escolher essa cena como a mais perece do Homem de Ferro Isso, isso é São, são Feliz Natal, cara Está esperando o que? É Natal Entregue os presentes Já, eu faço o Igor estabilizar isso Já, eu faço o Igor estabilizar isso Me dá um trate também Ah, foi mal Estão codificados pra mim Te dou cobertura Top 2 O que falar de Deadpool? Praticamente o filme inteiro é beres Mas eu escolhi essa cena Onde ele cuidadosamente Escolheu dividir as suas 12 últimas balas Entre seus inimigos Bora lá Eu só tenho 12 balas Então vocês vão ter que dividir Conta comigo, galera Dez Merda Nove Porra Oito Porra, merda Deadpool mau Sete Deadpool bom Tem alguém que não está contando Seis Me gusta cinco Quatro Direto pelo fiofó Ah, 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 ah Essa cena é de um dos filmes da Liga da Justiça, que nunca achei um enredo muito top, mas, pra mim, a melhor cena do cinema de Badass foi a cena entre Superman e Flash, onde a galera tinha acabado de ressuscitar o Superman, e enquanto ele tava ali, meio perdidaço ainda, tentando se lembrar do que aconteceu, a armadura do Ciborgue reage como se fosse um perigo de ataque. E aí começa toda a batalha, e eles tentam segurar simplesmente o homem mais poderoso do universo. Victor? Victor, para! Droga, o que tá fazendo? Victor! É o sistema de defesa da armadura. Está mais forte, veja a interface, não dá pra controlar. Victor, não! Victor! Não dá! Vai me ativar no navio! Por favor, não faz isso! Por favor, não! Por favor, não dá praور, não dá pra olhar para mim. Costa! Mira você, vai me ativar no navio! Por favor, não faz isso! Você pode me ativar no navio! Por favor, não faz isso! Você, por favor, não faz isso! O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Peraí Bom gente então é isso aí que eu tenho pra mostrar pra vocês vocês depois de 12 horas de edição é o que eu consegui fazer. Nossa, está com a mão pesada. Se puder, compartilha, dá like para ver se mais gente conhece esse canal, porque até hoje ninguém me conhece. Eu conheço você. Valeu, Super. Transcrição e Legendas Pedro Negri